Olá galera do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, gente Primeiramente eu quero muito que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho Pra vocês ficarem com todas as unidades do canal Me segue no Instagram, gente, arroba.fimora24, tá bom? Que eu posto muita coisa, gente E aí, gente, eu tô fazendo, eu vou fazer um unbox do GTA V É isso mesmo, gente Pra quem não sabe, eu já gravei um vídeo há um tempinho atrás Falando dos meus jogos preferidos, né? Que eu mostrei todos os meus jogos E está aqui, gente, o GTA V É isso mesmo, eu mostrei dentro dele e tal pra vocês Mas eu não mostrei o mapa, gente O mapa desse jogo é um mapa maravilhoso, eu juro pra vocês É um mapa, assim, enorme, entendeu? Eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu não vou ter corte nesse vídeo, tá? Eu vou mostrar tudo, vou... Se eu errar alguma coisa, gente, não tem problema, tá bom? Porque eu não vou... não vai ter corte nesse vídeo Enfim, ó, começando, né? O jogo é assim, tá? Como eu já mostrei no outro jogo, gente Ó, original mesmo e tal Vocês estão me vendo, né? Atrás as fotos são assim, né? Eu tô mostrando esse vídeo pra quem não tem o GTA V, né? Aí eu tô mostrando pra vocês, pra vocês babarem, gente Pra vocês babarem E agora eu vou mostrar pra vocês, gente Eu acho muito maravilhoso o encarte, né? Desse jogo Ó, aí tem pra você baixar o GTA Online, gente O GTA Online é uma coisa maravilhosa, gente Ó, aqui tem instruções pra você baixar o GTA Online, né? Aqui tem o manual Explicando, né? Passo a passo Aqui mostra, né? O... Como é o jogo e tal É... Aqui mostra Como você deve Mover o controle e tal, né? Aqui tem Tipo, a garantia do jogo Aqui tem uma foto de uma mulher, né? Do jogo Gente, agora eu vou mostrar o mapa pra vocês Gente, esse mapa Eu juro pra vocês É uma coisa enorme Meu Deus do céu Quando eu vi Gente, parece um pôster Muito É muito um pôster isso daqui Não, olha isso, gente Parece o mapa do Brasil Sério Sabe aquele Negócio Eita, gente Meu Deus do céu Não posso trazer esse Esse mapa nem a pau, gente Ó Aqui mostra A cidade do GTA, né? Que é enorme Enorme, gente Mostra Eu não sei o que é isso Conte o Santos Alguma coisa assim Eu acho que é mapa de Los Santos Eu acho Eu não sei Não tenho ideia, né? Também Aí aqui mostra As lojas de roupa Lojas de Automóveis e tal Alguma coisa assim, né? E eu acho maravilhoso Esse mapa, gente Mapa enorme Tipo, mano Aqui tem, tipo Deixa eu ver Na superfície Subterrâneo Aqui mostra Aeroporto de Los Santos Ó Peraí Deixa eu mostrar pra vocês O aeroporto de Los Santos, né? Aqui atrás Ó Aqui, ó Aqui, na verdade Aqui, ó Aeroporto Internacional de Los Santos, né? Olha Maravilhoso, gente Esse mapa, viu? Maravilhoso, maravilhoso Né? E é isso, gente É, o vídeo de hoje é esse Se inscreve no canal Ativa o sininho, gente Infelizmente, esse vídeo ficou curto Mas eu fiz, tipo, um inbox rapidinho Pra vocês verem Como é o GTA V Por quê? Muita gente tem curiosidade De ver o pôster O encarte do GTA E eu tô mostrando pra vocês Um pouquinho, né? Do encarte do GTA Como ele é dentro e tal E é isso, gente Se inscreve no canal Ativa o sininho Me segue no Instagram ArrobaFimora24 E até mais, galera Tchau Olá, galera do canal Vocês vêm me dar mais um vídeo, gente Primeira vez Se inscreve no canal Ativa o sininho, tá bom? Me segue no Instagram, gente ArrobaFimora24 E bora pra abertura Que merda Que merda Ficou uma bosta Ai, que ódio Caramba Tchau, tchau Tchau, tchau